Jennifer Pinches, da Grã-Bretanha, terceiro atleta a saltar. Também, claro, tem o apoio da torcida, tá disputando em casa essa Copa do Mundo de Ginástica. E ali a gente vê acima o número do salto dela, né? Mesmo salto, randada flic-flac, uma pirueta. Ali a gente vê que ela, na aterritagem, deu um passo largo pra trás. Esse passo largo, a ginástica perde três décimos. Ela tem que chegar com as pernas unidas, cravado, como a gente chama na ginástica. Já é a terceira ginástica que escolheu o mesmo salto. Coisa rara da gente ver, hein, André? É verdade. Três com o mesmo salto. É, ó. Ou seja, o valor de dificuldade é exatamente igual. O que vai diferenciar é a execução das atletas, né? Digamos que esse salto está na moda na ginástica, né, Andréia? É, é um salto que não é muito difícil. E ela soltando ali por garantir uma execução melhor. Só falta ela ganhar também 13,666, né? Aí vai ser demais. Ela deve tirar um pouquinho menos, porque ela deu um passo largo ali, né, na aterrissagem. Ela teve um pouco de ângulo no quadril também, durante a segunda fase de voo. Vamos aguardar aí como a arbitragem vai interpretar um pouquinho menos. Aí, como a Andréia falou. Aliás, a Andréia sabe tudo de ginástica e artística. E aí, como a Andréia falou.